Olá pessoal, 20 de dezembro de 2017, quarta-feira e nós estamos aqui diretamente de Fortaleza desejando um feliz natal para todos os nossos amigos do Facebook que nos acompanham aí na nossa página e em especial hoje desejando um feliz aniversário para os amigos que estão aniversariando nesta data votos de muita paz, de muita alegria, de muitas felicidades, muita harmonia, muita saúde, tudo de bom para vocês são muitos hein? Daniela Ossani, está aqui, é a primeira que dá lista aqui, eu não sei se dá para ver direitinho eu tento aqui, mas às vezes não dá, então ela é a primeira da lista, Daniela Ossani, ela é advogada da PUC lá em São Paulo, é minha amiga aqui no Facebook, depois vem aqui Marcelo Obana, é amigo dos meus filhos ele é de São Paulo e mora aqui em Fortaleza, não é o Obama, eu ainda não sou amigo do Obama, eu não sou o cara eu sou amigo do Obana, Obana, que é de São Paulo e mora aqui em Fortaleza aniversariando também, Itaí de Boné, o meu professor de tênis Alexandre Asman Alexandre, ele é de São Paulo e mora aqui em Fortaleza e meu professor de tênis professor, estou voltando para as minhas aulas hein? Hoje dia 20, advogados de férias, recesso, fechas natalinas e eu vou voltar para o meu tênis viu? Então, continuando aqui, os amigos aqui que estão aniversariando hoje olha aqui o próximo aqui, quem é? É o João Manuel, João Manuel é um colega advogado, jurista também Alexandre, de São Paulo, advogado de São Paulo, meu doutor Manuel, feliz aniversário muitos anos de vida, obrigado aqui por esta amizade e o próximo aí é o doutor Cícero Roberto que é advogado aqui, cearense da associação, associação de segurança, né? Associação de segurança o próximo advogado aqui, próximo advogado aqui, colega advogado aniversariando é o Fabrício Maranhão Fabrício Maranhão, colega advogado do escritório do nosso colega, o presidente Cândido Albuquerque presidente honorário da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará e diretor da Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal do Ceará por sinal, uma das melhores do Brasil então, hoje aí, aniversariando o nosso colega advogado, doutor Fabrício Maranhão em nome de quem eu cumprimento todos os colegas aí nesta grande banca de advocacia uma das maiores do Brasil, doutor Cândido desejando a todos um feliz Natal e um 2018 de muito sucesso para todos o próximo aniversariante que já está aí aqui, esse aqui é o Epitácio Vasconcelos o Epitácio que é administrador da empresa da esposa Priscila Eventos o Epitácio é de Manaus grande Epitácio e também aqui, aniversariando hoje aqui meu amigo D'Anglay D'Anglay Nogueira aeromodelista L-modelista doido por aviões o D'Anglay é estudante de Direito acadêmico de Direito ele decidiu fazer Direito lá no Aeromodelismo, né? não sei como é que está, se já terminou, se já é advogado D'Anglay, feliz aniversário e o próximo, a próxima aí é uma advogada da Unifol que é a Anitta Gay é uma jovem advogada está aqui ela colocou aqui vixe, deu tilt aqui deixa eu correr aqui ela colocou aqui uma bonequinha aqui na carinha aqui então vamos embora aqui para os próximos aqui vamos para os próximos aqui paramos aí na Anitta que é advogada da advogada pela Unifol Universidade de Fortaleza uma das melhores do Brasil também viu? uma das melhores do Brasil depois vem o Hélio Hélio César Sá Cavalcante está aí ele muito bem acompanhado aí o Hélio ele é da Prefeitura Municipal de Mombassa Mombassa é uma cidade aqui do interior do Ceará e o Hélio é o prefeito Hélio feliz aniversário aí depois vem aqui olha aqui a Jaquelana Jaquelana Felizmino ela frequentou a Universidade Federal do Ceará mora em Fortaleza feliz aniversário depois vem aqui vamos embora opa deu o zebra aqui de novo depois vem aqui é o Barão 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 é o Cido doutor Cido Sousa Barão advogado em Pedreira Pedreira fica ele é de Cáceres Pedreira fica fica em São Paulo eu sei que ele é de Cáceres no Mato Grosso e por último aqui aniversariando também aqui a Gorete Gorete Flor Lima ela é do Crato e ela é Prendas do Lar é uma liderança Gorete que no começo participava muito no Facebook conversava muito postava brincava e depois desapareceu um pouquinho mas está aí aniversariando hoje a Gorete Flor Lima então gente feliz aniversário para todos vocês feliz Natal feliz aniversário muita saúde 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 sabe porque eu desejo tanta saúde porque não existe nada mais importante em nossas vidas do que a saúde então porque tendo saúde você tem tudo agora se você tiver com um probleminha de audição de visão de olfato de paladar ou qualquer outro problema aí se cuide vá ao médico tenha muita fé em Deus ore bastante peça a Deus e fique bom de graças a Deus você tem quem te ama quem cuide de você quem te proteja vamos lutar para melhorar a saúde pública no nosso país e vamos lutar por felicidade então muita felicidade muita paz muita harmonia tudo de bom para vocês obrigado por esta amizade aqui no Facebook peço que os amigos curtam parabenizem compartilhem façam chegar as outras pessoas marque os amigos aí marque as pessoas aí desejem esse feliz aniversário esses votos de muita paz harmonia felicidade proteção divina que a gente possa viver mais 12 meses em plena harmonia com Deus em paz em família com trabalho com emprego com trabalho com renda tendo condições de se sustentar sustentar sua família e todos em busca de um mundo e de uma vida melhor então beijos no coração obrigado pela amizade de todos aqui no Facebook muito obrigado feliz Natal também